Olha aqui, ó, Luísa Martins, posse no STJ, zera, que coisa, hein? Zera representação feminina na mesa da solenidade, um total de zero mulheres. E não é de hoje que a falta de mulheres na cúpula do poder chama a atenção. Por isso a importância desse ponto de luz que a gente traz ao assunto e a gente receber aqui a Luísa, nossa primeira vez juntas, hein, Luísa? Bem-vinda ao live. Exatamente, Elisa, eu estava ansiosa para dividir a tela com você. É, gente, eu queria conhecer essa mulher toda inteligente, toda cheia de conteúdo, trazê-la aqui para o nosso telão. Ô, Luísa, como é que é esse olhar em relação a essa falta de representatividade? Por quê? Puxa vida, o assunto é urgente, né? Não dá mais para fingir que a gente não precisa de... A maioria na população brasileira é feita de mulheres e a maioria são pretos e pardos. Como é que você vê uma mesa de solenidade do STJ, não tem uma mulher? Exatamente, Elisa. Há situações em que essa disparidade, ela fica muito evidente, né? E ontem foi uma dessas ocasiões. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, que era presidente do Superior Tribunal de Justiça, ela passou o cargo para o ministro Herman Benjamin, né, que vai ser o novo presidente da corte. E com isso houve ali uma troca de cadeiras, né? Ela saiu e aí, ela que era a única mulher, zerou a presença feminina ali na mesa da solenidade, que ficou ali composta apenas por homens. As imagens, elas são bem significativas e mostram ali todos os homens. O presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o presidente Lula, o novo presidente do STJ, Herman Benjamin, presidente da OAB, também um homem. Então, o procurador-geral da República, também um homem, o procurador Paulo Gonê. Então, ó, a gente vê a imagem agora, ó, são todos eles aí, não tem nenhuma mulher. Isso sempre acaba chamando a atenção. É claro, né, não é de hoje que isso preocupa, como você mesma falou, Elisa, porque a gente vê a falta de representatividade, principalmente nas cortes superiores, né? No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, depois da ministra Rosa Weber se aposentar, a Carmen Lúcia ficou sendo ali como a única representante feminina na Suprema Corte do país. A gente, até foi coincidência, eu vi, Elisa, nas lembranças do meu Instagram recentemente, que em 2018, mais ou menos nessa época, em agosto, houve um fato muito importante, né, circunstancial. Toda a cúpula do Poder Judiciário e do Ministério Público era composta por mulheres naquela ocasião. Rosa Weber era presidente do TSE, Carmen Lúcia presidiu o Supremo, Grace Mendonça era a AGU, Laurita Vaz era ministra-presidente do STJ, a procuradora-geral era a Raquel Dodd, e você vai lembrar, Elisa, essa foi a ocasião em que todas se juntaram para cantar Não Deixe o Samba Morrer. Foi aquele vídeo viral que todo mundo viu, que marcou esse evento de comemoração a esse fato que a gente espera que se repita muitas vezes, mas não é o que a gente tem visto na verdade, né? A gente lembra que de lá para cá, isso foi em 2018, de lá para cá nem o ex-presidente Jair Bolsonaro e nem o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeram em indicar mais mulheres para os tribunais, né? Então isso gera essa situação que a gente viu, essa mesa composta 100% por homens, enquanto a representatividade feminina fica aí comprometida. E até a gente lembra que nesta semana, na reunião sobre as emendas parlamentares lá no Supremo, até a minha amiga colunista do UOL, Carolina Brígido, falou isso na coluna dela, né? A ministra Carmen Lúcia chegou quando os 15 homens já estavam reunidos a portas fechadas, ela chegou na antessala e disse assim ali para os auxiliares do Supremo, né? Vim atrapalhar o clube do Bolinha. Ela fez essa brincadeira, que é uma brincadeira, mas tem o fundinho de verdade, né, Elisa? Totalmente. E a própria ministra que eventualmente vem nesses discursos públicos, com essa toada de resistência, de dizer, olha, precisamos, precisamos de mulheres. E não é só porque precisamos, porque, ah, em cima de um achismo, acho que precisamos. Não, nós somos mais da metade da população. Ó, Luísa, tem uma outra foto aqui também dessa cerimônia, em que a única mulher que aparece, porque agora sim aparece a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que era a única mulher na mesa. Aí você está vendo, bom, querer que tenha alguém preto e pardo aí, desculpe pedir muito, hein, gente? Desculpe pedir a representatividade, né? O presidente Lula, quando subiu a rampa, na cerimônia de posse, ele estava acompanhado. Exatamente. Né, Luísa? Dos retratos da representatividade do Brasil. Tá, a gente está falando de uma aba da justiça, né? Três poderes, a gente está na aba da justiça. Mas estende-se esse desejo para maior representatividade, e aí a importância do que a Luísa Martins nos traz. Volte sempre, hein, Luísa? Já já volto. Ó, a gente pode já fazer um café, entendeu? Para você voltar mais vezes ao live. Eu aceito, eu aceito. Abraços à distância, um ritmo meio maluco de jornal, é verdade. Tá bom, eu gosto, tá tranquilo. Mas a gente adora ser assim. Um abraço, Luísa. Obrigada por ter trazido para a gente essa apuração e esse olhar em cima do STJ.